E o ano termina hoje, você já fez suas metas para 2022 ou ainda está tentando cumprir as do ano passado, hein? Muita gente tem dificuldade para tirar do papel tudo o que planeja nessa época, mas com foco e disciplina possível, viu? O Maicon tem aí os detalhes de como é possível fazer isso. Veja na reportagem. Desde amanhã eu vou acordar assim, vou beber 7 litros de água, vou ler 5 livros, vou aprender a falar francês, vou aprender a falar alemão, vou aprender a falar, vou fazer um mestrado, vou aprender a dar estrelas. Quem nunca acordou motivado assim, querendo mudar tudo em busca de uma vida melhor? No início do ano a gente costuma querer aproveitar o embalo para ter novos hábitos. O problema é que às vezes a gente só se lembra dessas metas nessa época do ano. Ok, ok, houve um equívoco pela minha parte, agradeço a compreensão e lhe peço desculpas. Até eu já fiz as minhas metas para 2022, tá que algumas eu estou tentando cumprir desde 2019, mas eu estou sentindo que agora vai. Já comecei a fazer dieta, estou indo para a academia. É, e é uma palavra meio forte, né? Você só fez a matrícula e nunca mais apareceu por lá. A gente até tenta, mas nem sempre sai como planejado. Às vezes a rotina, o trabalho, as coisas do dia a dia não facilitam. Para, né, que isso aí é desculpa. Não adianta, escrever no papelzinho e não fazer nada. É, acho que está na hora de eu tomar uma atitude e fazer essas metas aqui acontecerem, né? É, mas não adianta só falar, tem que fazer acontecer. E foi o que a Jéssica fez. Pesando quase 100 quilos, ela decidiu que dali pra frente seria diferente. Primeiro, porque eu tinha um sonho de engravidar, eu queria muito engravidar. Então, eu sabia que a minha saúde não estava boa, eu sabia que eu precisava melhorar a minha saúde pra poder ter uma gravidez mais saudável, pra não ficar passando mal, pra ter o parto normal, que eu tinha um sonho de ter um parto normal. Então, eu queria ter uma saúde melhor pra isso. Então, já pensando no futuro nessa questão. E segundo, porque eu sofria muitas chacotas de pessoas até próximas. Nossa, mas olha a foto, essa foto tá muito gordinha, como é que tem coragem de tirar a foto assim, nesse peso? Então, eu sofria muitos deboches nesse sentido. E no total, ela perdeu 27 quilos. Mas não pense que foi fácil. Ela ainda descobriu um câncer no colo do útero e depois teve crise de ansiedade. Precisou fazer até terapia. Hoje, nas redes sociais, ela ajuda a incentivar outras pessoas. Comecem. Nem espera, começa mesmo. Porque, como eu tô falando, não é só o peso, não é só a balança, não é só aquela roupa que volta a servir. São muitos outros benefícios. É disposição, é bem-estar, é um sono melhor. É o fato de você se olhar e gostar do que tá vendo. Então, tem questão da saúde também. Então, assim, começa. Aproveita o começo do ano, as metas novas e começa. Porque não é fácil, mas vale muito a pena. E agora, qual vai ser a sua desculpa para não cumprir suas metas? Especialistas orientam que para conseguir atingir os objetivos, é importante organizar por etapas tudo o que vai fazer. Na vida fitness, por exemplo, não adianta querer recuperar 12 meses em um dia. Olha só, o grande erro das pessoas é querer começar fazendo logo tudo. Eu vou correr uma hora, eu vou para a academia todos os dias, nada disso. Se você não estava fazendo nada, que tal começar só com um pouquinho? Comece com duas vezes na semana, 30 minutinhos. Depois, você passa para três vezes na semana, vai aumentando. Porque se não, de cara, você já vai ficar cansado e já desiste do primeiro mês. Fica a dica. Começar? Vai aos poucos, que já já você já virou um atleta e nem viu. É e que tenhamos o melhor da vida, né? Que é saúde para poder encarar esse novo ano.